Wipe Out Após ter tocado Wipe Out Durante três dias e três noites seguidas Sem sequer parar para cheirar um pouco de coca Ou repousar os dedos calejados Cobra Mondstar Caiu sobre a sua Les Paul Gibson E perdiu o derincho Nós preocupamos muito com isso Até lhe fazia bem uma dor assim Boa e honesta O pequeno amplificador A defender Princeton Sumiu e engasgou-se como um cadambete As válvulas tremulosim Como a chegada da madrugada O estômago de cobra Os caminhões do lixo trituravam ruidosamente os detritos Também está no final do lixo E percebeu exatamente o que ele tinha querido dizer. Soltou um longo peito que cheirava à compota, pois era tudo o que comera antes de começar o seu prolongado jejum. Sentiu vontade de companhia de uma mulher que preparasse uma linha de coca, ou massajasse, ou lhe fizesse um broche, ou apenas falasse sobre qualquer coisa como os primeiros discos do The Art Bird, ou lhe coçasse a cabeça, ou uma coisa assim. Mas não sentia bem os dedos. As orelhas se uniam, lantejando com ondas elétricas. Estava-se bem no chão. A guitarra era um pouco incómoda como a almofada, mas essas coisas não eram realmente importantes agora. O seu espírito animal era rei. Tinha aberto uma brecha. Agora se sabia que tinha talento. Agora tinha direito à tatuagem em meia lua na mão esquerda. E ao lóbulo da orelha, totalmente perfurado. O sangue que escorria no nariz formava um pequeno rio. Ficou a vê-lo alastrar-se pelo chão, na direção da sua coleção de discos antigos de 45 rotações. Lambeu-me como se fosse um cachorrinho. Tinha um gosto agradável e salgado. Os chatos que tinha apanhado com uma modelo da Vogue, a quem deram duas rodas bem dadas a semana passada, estavam a começar a acordar no seu ninho público. Não tinha importância nenhuma. Fazia-lhe um pouco de comichão, mas estava demasiado cansado para se coçar. E, de certo modo, toda aquela agitação dos chatos até era chitante. Como amigos a desejar os bons dias. Amigavelmente. Sentiu os tomates às voltas a mudar de posição. A coisa começou a enchar. Lembrou-se como costumava ficar envergonhado quando era garoto para ficar de pó feito ao brincar com o cão. Tentava sempre escondê-la que ele enxumaço. Enfiava as mãos nos bolsos e mudava a mão da posição da picha de maneira a que ficasse empinada e achatada contra a barriga. Mas agora estava-se a marimbar para tudo. Riu-se do seu antigo eu como se tratasse de outra pessoa. A peixota cresceu, anafada, e estirou-se à procura de comida. Como o pescoço de um passarinho. Como era possível que tal coisa acontecesse agora? Com ele tão cansado e nas lonas. Nem podia telefonar à Sheila ou à Maybelline. Mas não lhe apetesia nada a foder. Um orgasmo não seria mau. Mas ter de suportar todos aqueles rituais do pregoito, o despir-se, o amas-me... É que não. Agora sentia-se mesmo bem em cima da guitarra. Lambeu as cordas uma a uma. Ele lembrou-se de Jimmy Hendrix, dos velhos tempos. Deu mais umas lambidelas nas cordas e ficou surpreendido ao verificar que o sabor das cordas de aço era parecido com o gosto da cona. A sua língua percorreu as cordas de cima a baixo. Talvez que fosse a mistura do sangue com o aço. Com uma cona com sangue. Nada mau. Até o cheiro era o mesmo. A puxota agora estava aos pulos. Com uma ponta danada, como se tivesse à frente uma cona a valer. Tentou imaginar uma mulher bonita, como a Brigitte Bardot ou a Ana Karina. Ou mesmo a Tuesday Well. Mas nada parecia fazer efeito. A Gibson é que era. Aqui está recitável. Desapertou a braguilha e tirou a picha cá para fora. Esfregando-a entre os botões do volume. A cada esfregadela, os botões rodavam fazendo a Gibson gemer. Era do caraças. Dava realmente resultado. A guitarra parecia gostar. Quanto mais ele se esfregava contra ela, mais a guitarra gritava. Mordiscou-lhe as cordas. A corda da nota me arrebentou e chupou-lhe a cara. Meteu a língua entre as cordas e chupou-as uma a uma. As suas mãos alcançaram o amplificador e acariciaram. No momento em que se vinha, um choque elétrico percorreu no corpo como um relato. As suas mãos ficaram azuis. O seu cabelo eriçou-se todo e esbranquiçou. Os seus gritos juntaram-se aos da Gibson e veio-se torrencialmente em cima da guitarra. Longos fiados prancos grotavam sem parar, pergulhando como água a ferver. Todo o seu corpo ficou hirto, tenso como um ar. Depois tudo terminou. Rolou-se em forças e deitou-se de costas, ofegante, tentando recuperar o fogo. Ficou ali deitado a olhar para o templo durante muito tempo. Depois desatou a rir. Tentando, com sangue-se às vezes o que queremos, constatou casualmente. Tentando, com sangue-se às vezes o que queremos. Tentando, com sangue-se às vezes o que queremos. E o que pode acontecer é uma pessoa completamente atorada com uma guitarra no quarto.